A resposta para essa pergunta que está tematizando o nosso encontro de hoje, como posso harmonizar meu nome, é uma pergunta, né? Ela tem muitas respostas. E eu estou aqui para dar a minha resposta, que é a minha forma de fazer isso e a forma que eu ensino para os meus alunos. Então, você tem duas vias para ter contato com o seu mapa. A primeira é a mais fácil, em que você está numa situação meio passiva, digamos assim, você solicita o seu mapa para um profissional. Na segunda situação, você vem fazer um curso de formação e você vai fazer o teu mapa. Você que já assistiu às aulas da imersão e entendeu direitinho os seus seis números fixos, o seu código numerológico, os seus seis números centrais, principais, você entra para o curso de formação e você aprende a fazer um mapa numerológico cabalístico inteirinho, chegando, inclusive, na harmonização do nome. Primeiro de tudo, a gente tem que se apropriar dos nossos números. Não tem número ruim, não tem número bandido, nem número mocinho. Sim, existem dificuldades que precisam ser trabalhadas, mas existe muito número mal expressado, ou que não está sendo expressado. Aquilo está quase que zerado e muitas vezes até zerado. A pessoa não vive aquilo. Mas na medida em que você fala fulano, você, sei lá, você é um 11, você tem uma expressão 5, você tem uma motivação 8, se você percebe que a pessoa não está usando aquela energia do número. Eu aprendi que a pessoa que eu estou fazendo o mapa, o meu consulente, no caso, ele vai me ajudar muito. O trabalho de harmonização começa com alguma coisa que não está no compêndio da numerologia cabalística. E é muito importante. Chama-se um relato do momento que aquela pessoa que você vai fazer o mapa está passando. Tem gente que pede o mapa aqui para mim, por exemplo. Aí você fala, olha, estou te mandando um formulário, eu quero que você me responda isso, por favor, comente sobre o seu momento atual, quais são as suas expectativas em relação a esse mapa. E tem gente que fala assim, olha, eu prefiro não responder, vamos ver o que você tem para me falar. Eu acho que as pessoas acham que quem faz um mapa numerológico tem uma bola de cristal, ou olha a borra do café, alguma coisa assim, e fala assim, nossa, estou vendo aqui. E não é isso. A numerologia, ela não é adivinhatória. O diagnóstico é assim, na hora que você abre o mapa, vem tudo, vem possíveis dívidas kármicas, lições kármicas, tendências ocultas, como é a personalidade daquela pessoa, o que ela veio fazer aqui, qual é o destino dela, que é o propósito de vida, qual é a missão dessa pessoa, como são esses ciclos dela, ela tem desafios nos ciclos. E aí, se a pessoa tiver com o quadro numerológico aberto, ela tem o quadro e ela tem numa outra tela, provavelmente, ou no celular, ou no próprio computador, aquele bendito daquele relato que o consulente deu. Então, vamos supor que ele tenha escrito assim, olha, eu estou pedindo esse mapa, porque eu não aguento mais. Eu tenho um problema seríssimo com o trabalho. Eu entro para uma organização, aí eu trabalho, eu tive um mapa assim, a pessoa fica dois anos no trabalho e é demitida. Aí ela trabalha mais dois anos e é demitida. E aí, eu só de fazer uma continha, assim, bem rápida, eu vi que ela é destino um. Será que essa pessoa não tinha que ter uma carreira solo? E aí, ela fala para mim, no mesmo relato, que ela tem pensado em fazer isso, mas aquilo ia abrir um negócio. Gente, ela está me dando a resposta. Eu só preciso, como expert em numerologia cabalística, harmonizar as coisas. Então, eu vou olhar muito para esse número de destino, porque se a pessoa tem um destino um, eu sei que o caminho que ela tem que trilhar na vida, a vida toda hora dá um tapa na orelha dela para ela pegar aquele caminho. Aí ela não entende. Aí ela vai lá, oi, meu currículo, gostaria de trabalhar aqui. Aí a vida vai, pá, dá um na orelha esquerda, para ela voltar aqui. Até que uma hora, ela sozinha, ou uma pessoa que vai encurtar o caminho dela, para que fazer um mapa numerológico cabalístico, você encurta caminhos. Vai ajudar a falar assim, cara, é o seguinte, você tem que trilhar o caminho do um. Em alguma coisa na sua vida, você tem que ser carreira solo. Você tem que estar à frente. Você pode trilhar isso na tua vida profissional. Você pode também jogar isso totalmente só para a vida amorosa, por exemplo, e ser uma pessoa a um que os relacionamentos também não dão certo. Porque daí eu acabo lendo na vida daquela pessoa, assim, é, também terminei o relacionamento, não sei o quê, também preciso acertar melhor a minha vida amorosa. Ah, eu entendi. Eu estou começando a entender. Então, se a pessoa tem o destino um, ela não está jogando isso para o profissional, ela está jogando isso para a vida amorosa. Então, ela está vivendo o um onde ela precisava, ou gostaria, talvez, de viver o dois. Porque tem muita gente que gosta de viver o um. Ah, não, eu quero morar sozinha a vida toda, não quero me casar, quero ficar com um, com o outro, não quero, eu gosto disso. Então, tudo bem. Só que nesse relato, essa pessoa estava me dizendo que ela não gosta de ser sozinha. O mapa tem que ser customizado. Eu vou dar um encaminhamento para esse cara que me escreveu isso, de um jeito. Então, desde a orientação que eu vou dar para ele, desde a orientação, até a harmonização do nome dele tem que atender determinados aspectos, né? Para a vida dele fluir, para equilibrar. Vamos supor que eu compro uma mesa numa loja bacana e tal, aí vem o montador, monta a mesa, só que a minha mesa está assim, ó. Você senta, ela pende para um lado, e aí você vai atrás da loja, da garantia, do montador, manda e-mail para o saque, até vem pessoas, vem, mexe, troca o pé, faz isso, faz aquilo. Quando você senta na mesa para comer, ela está, pensa. E aí, alguém te fala de um tiozinho que conhece e tal, esse cara é o cara, aí o tiozinho vem e, às vezes, ele coloca um pezinho, alguma coisa quase que imperceptível, como se fosse uma pastilha muito fininha, embaixo de um determinado pé, aquilo não é visível, nada. E sabe o que acontece? A sua mesa se estabiliza. E você tem vontade de abraçar o tiozinho, porque ele resolveu o seu problema. Então, quando a gente harmoniza um nome, a gente olha para toda essa situação que aquela pessoa tem e a gente resolve ajudá-la, criando uma nova expressão para aquela pessoa. Nós trazemos para essa vida seis números. Esses números, a gente nunca se desfaz deles, eles continuam com a gente a vida toda, inclusive a nossa expressão original. Mas, com a numerologia cabalística, nós somos capazes de gerar um sétimo número. Esse número, ele vem que nem a pastilha do tiozinho, que vai no pé da mesa. Ele vem para trazer equilíbrio. Ele vem para harmonizar. Vou mostrar para vocês, então, aqui, como era o nome da Érica antes dela conhecer a numerologia cabalística e como ficou o nome dela harmonizado com uma coisa muito simples. Eu, analisando os números dela, vi que a Érica tem muito um. Ela nasceu no dia 19, no mês 10 e no ano que soma um também. Então, só na data de nascimento dela, ela já traz um, um, um. Então, tá, destino três, mas os três componentes da data, um. Só o 19 e o um, já são muito, o um do 10, já são muito fortes. Pelo nome original dela, ela trouxe também uma expressão um. Não era exatamente o relato que eu falei do meu cliente anterior, mas não era também muito diferente a história da Érica com a questão de trabalho e outras recorrências na vida dela, né? E ela tem o destino três e aparece ali na assinatura que está à sua esquerda que tem ali uma sequência de número três, três vezes o número três. Quando aparece três ou mais vezes, a gente fala que é uma sequência, é o mesmo número, tá? Eu, na época, ainda fazia atendimento presencial, né? Eu perguntei para ela como que essa sequência de três bloqueava a vida dela. Como ela tem uma motivação sete e toda pessoa que tem uma motivação sete ela é meio quieta, assim, meio, estou te observando para depois chegar a uma conclusão, eu percebi que ela era um pouco mais tímida, assim, reservada. Então, eu falei para ela, como é que você se vê, assim, você tem problema para falar em público? Aí ela comentou que sim, que às vezes travava um pouco com a comunicação, que era uma coisa que ela preferia não fazer e tal. E aí eu expliquei para ela, o três é o número da comunicação, é o número também da criatividade, do social, mas quando a gente tem a sequência, essa repetição do mesmo número, o número causa ali um bloqueio na sua própria vibração. Então, a pessoa passa a ter uma dificuldade para expressar esse número e ela tem um destino três também. Então, antes para ela, nossa, nós vamos ter que desfazer essa sequência de três aqui. E aí a gente criou uma... Vocês veem do lado direito dessa tela, a gente harmonizou o nome dela simplesmente com uma bolinha em cima do primeiro i. Essa bolinha é uma bolinha cabalística, tá? Ela não é o pingo, é aquela bolinha que vale sete. E a Érica não tem mais a sequência de três e ficou com uma expressão oito. Porque uma das coisas que ela reclamava é de que ela queria materializar coisas na vida dela e ela não estava conseguindo. Isso é muito comum quando a pessoa tem entre 30 e 40 anos, ela começa a ter... Normalmente, ela muda no segundo ciclo, né? E aí ela entra no ciclo produtivo e ela quer começar a concretizar coisas na sua vida. Ela não tinha nenhum oito no mapa dela. Ela tinha essa dor. Eu não consigo concretizar. Tinha também essa questão da comunicação. Então, assim, olha o que é um trabalho bem feito, modéstia à parte, né? E aí a Érica, eu precisava ficar disputando no palitinho com ela para eu poder falar, porque ela começou a falar e não parava mais. É uma coisa incrível, assim. Então, você traz aquela expressão para a pessoa, né? Logo depois, se desligou de um trabalho. Me fez uma proposta de vir trabalhar comigo para informatizar o meu trabalho. A gente criou um trabalho tão bacana, assim. Eu vi o quanto ela era competente. Aí ela me fez uma proposta para ser minha sócia, tal. E foi assim que a gente mudou totalmente. É, eu mudei totalmente meu trabalho, a forma de processar as coisas aí na numerologia. E ela pode-se dizer que mudou até um pouco de personalidade. Então, essa expressão original que ela trouxe, ela nunca perde. Quem convive com a Érica sabe o tanto que ela é a expressão 1. Aqui ela é a diretoria do Armazém da Energia, né? Ela brinca que ela é a secretaria, mas ela é a diretoria, entendeu? Ela nunca vai perder esse 1. Só que esse 8 veio para complementar várias coisas faltantes na vida dela, né? E também ela trouxe uma dívida kármica 16, além da 19 do dia do nascimento, uma 16 oculta no número de motivação, né? Então, quem tem uma dívida kármica 16, tem umas perdinhas assim meio complicadas, né? O 8 vem para te dar também um fio terra, uma coisa assim para você estar mais presente nas coisas. Enfim, então, é um trabalho, gente, que é personalizado. Eu falando assim para vocês, vocês devem estar achando que parece um puzzle com 5 mil pecinhas, né? Para montar, e não é, tá? Beleza, então, gente, muitíssimo obrigada por vocês estarem comigo aqui. Amo vocês, gratidão, tá bom? Beijinho, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.